O Pará destaca-se no cenário nacional como o Estado brasileiro que mais titulou terras em prol dos remanescentes das comunidades de quilombos, cujos direitos estão consagrados no artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Em pelo menos 40 dos 144 municípios paraenses, existem comunidades remanescentes de quilombos. Em Mocajuba, a comunidade São José de Icatu teve origem em 1770. O município de Mocajuba conta com nove comunidades remanescentes de quilombos, sendo todas nove tituladas. E a comunidade de Icatu, que é a nossa comunidade, foi a primeira comunidade a ser titulada no município. Ela é a mais antiga comunidade do município, como a comunidade quilombola, e lá foi titulada no dia 30 de novembro de 2002. A comunidade de Icatu é formada por remanescentes de escravos, que buscando liberdade, fugiram das fazendas localizadas em Abaitetuba e Igarapé-Miri. As famílias que moram aqui sobrevivem basicamente da agricultura de subsistência. Nós somos nós irmãos unidos, nós somos a morte que a indústria é o Pará. Nós somos nós irmãos unidos, nós somos a morte que a indústria é o Pará.